Recomeçar, pra você, o que essa palavra quer dizer? Quando a gente fala sobre recomeçar, a gente pode associar essa palavra em inúmeras coisas, como por exemplo, sonhos, projetos, planos, enfim, muita coisa, né? Relacionamentos que eu mais ouço, assim, no meu dia a dia. E bom, eu quero compartilhar antes de tudo uma palavra com vocês. Fica no livro de 2 Coríntios. Abre tua bíblia comigo. No livro de 2 Coríntios, capítulo 5, gente. Abre, capítulo 5, versículo 17, 15. E assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já ficaram para trás e eis que tudo se fez novo. E é assim que você quer fazer na tua vida. Algo novo hoje. Vou fazer esse vídeo bem rapidinho, porque foi algo que ontem eu tive uma conversa com o Espírito Santo. E o Senhor ontem me falou sobre isso. Recomeças. E eu quero hoje aqui compartilhar com vocês, para vocês também se eles ficassem enquanto eu fui. Ontem estou sendo todos os dias trabalhada pelo Senhor. Em edificação, em obras, em tudo. Porque o Senhor faz a obra completa. E, gente, hoje eu vim falar sobre recomeços. E não para aparecer, não para ganhar like. Mas para que Jesus toque o coração de vocês com essa palavra. Que o Espírito Santo venha consolar a alma de vocês. E fazer o refrigério necessário para que Ele faça a obra em vocês, amém? Bom, gente, como vocês sabem, todos nós somos dependentes do Senhor. E tem falas na nossa vida que precisam de recomeços. Tem falas na nossa vida em que a gente precisa recomeçar. Mas o Senhor hoje, essa madrugada, o Senhor me incomodou muito. E Ele disse, filha, recomeço. Mas o que é necessário para você recomeçar? Para você poder iniciar esse processo de recomeço? E aí eu fiquei pensando nisso. Gente, eu fiquei pensando nisso um bom tempo. Sabe? E recomeço é uma palavra que tem sido constante no meu pensamento esses dias. E ontem o Espírito Santo teve essa conversa comigo. E eu abri meu coração para Ele e disse, Senhor, com essa ideia. E aí eu comecei a conversar com Ele. E Ele simplesmente disse, filha, para recomeçar, a primeira coisa que a gente deve fazer, a primeira e a primordial das coisas que a gente deve fazer, é se desconectar de tudo aquilo que nos afasta dele, sabe? De tudo aquilo que nos afasta. Todos os entulhos, sabe o que são os entulhos? São as coisas velhas que há na sua vida. Então não deixe todos esses entulhos para trás. Porque tudo que o Senhor tem preparado para você é bem maior, é bem melhor. Nem o homem ouviu, nem o ouvido ouviu, nem o olho ouviu, sabe? Nem chegou ao coração do homem aquilo que Ele tem preparado para nós. E hoje eu não sei, não sei qual é o teu pensamento sobre isso, mas eu quero hoje te encorajar. Recomece no Senhor. Tire todos os entulhos que têm te atrapalhado, te afastado dEle. E se aproxime dEle para que haja um recomeço sincero, para que haja um recomeço saudável. Porque não adianta a gente recomeçar e trazer todos os entulhos, sabe? Que ficaram para trás. A mesma coisa vai ser você regredir. Então, gente, pelo amor de Deus, tira os entulhos da tua vida. E hoje, recomeça uma nova vida com o Senhor. O Senhor te chama para isso, sabe? O Senhor te chama para viver uma vida assim, de, sabe, de coisas boas. Ele não quer entulhos na tua vida, Ele não quer coisas ruins na tua vida. Ele simplesmente quer que você esteja com o seu coração sincero, com a tua alma sedenta, com fome e sede da palavra dEle. Um coração sincero, puro, reto. Como era o de Davi, ele dizia, Senhor, me dá um coração reto como o teu, um espírito imutável. É isso. Que você tenha uma vez de recomeço com o Senhor. Que você hoje possa abrir o teu coração para Ele, porque Ele quer tirar todos os entulhos que te afastam dEle. Porque algo melhor e maior Ele tem. Que o Senhor veio. Ou seja. Ele tem. Que o Senhor nos minutes no hört. É isso me vindo famosa. Que o senhor! É isso que fazia.